Traiça e polêmica reabitação do Estado Municipal Dili, inclui o campo de futebol democracia, se dá bela e rarro. Durante, a preocupação, o que a Manta Xira lhe deu com a nova condição do Estado Municipal Dili, no campo de democracia, não tinha que ter mudança. Antes, a Futebol Futebol Timor-Leste, a Ralaona Sermutu, a FIFA, não prometeu se há dia o campo de ruas, que era o estándar internacional, mas o que a gente fez, se realizou. Há uma questão, a Juntur Sekretário Geral FFT ali, Frederico Martin Seteten, fundos de FIFA, IHA, ONU, que se tornou agora um problema com o Estatuto Barai, tambem FFT ali, se não faz o esforço, e se tornou a melhorar a Lais, com a FIFA, Ruzung. Nós pedimos para FIFA, para fundos de infraestrutura, para infraestrutura, que é o Estado Municipal Dili, não é o campo de democracia. agora, isso é tudo a reconhecer como democracia. Agora, nós merecemos para utilizar qualquer atividade, qualquer atividade de competição, treino, também, a parte técnica, é o campo de ruas, mas, então, considerando isso, não é o Smit. O processo que nós temos, nós, agora, nos anos 2019, ou 2020, nós temos o processo, o business plan, que nós temos o nosso arquiteto local, ou para o business plan, para nós apresentar o FIFA, que é o Instituto de Natura Islam, A gente tem que ter fundos de infraestrutura de FIFA. A gente tem que ter suficientes tentativas para atuar o projeto de campo de democracia no Estado Municipal. A gente tem que ter uma questão, mas a gente tem que ter um problema com a RAI, o estatuto RAI. A gente tem que ter um certificado RAI. A FIFA exige para que a federação apresente o certificado RAI na FIFA. Os ministérios de Justiça ralaram a carta de concessão da FIFA. Os ministérios de Justiça ralaram a carta de FIFA. A gente tem que ter esperança de ser certificado RAI para a federação. A FIFA tem que ter um documento. Primeiro, os documentos mencionam que a carta de concessão tem que ter duração. a FIFA tem que ter uma lei de terras de propriedade de Timor. Quando o RAI governa, a Rua de Concessão foi arrendamento. E o arrendamento também foi mencionado quando a renda de Timorira. Cinco anos, 25 anos, 50 anos, 100 anos. Mas com a concessão, isso significa que a indonesia tem que ter uma faca. A FIFA utiliza RAI para a atividade de futebol. Já não é condição do campo de futebol democracia quase há. Não prejudica a preparação da sua equipa nacional. Não temos estado municipal dele. Não há sempre essa renação. Mota bem-gira-údã. Simi Fernandes, Justiña Nonano, Zemen.